Oi gente, aqui é a Anitta falando para o Globo. Foi um prazer, foi maravilhoso estar com a Madonna, fazer parte desse álbum para mim. Vai marcar minha vida para sempre. Um dos sonhos que eu sempre tive na minha vida foi de levar o ritmo funk para o mundo e também fazer com que ele, com isso, seja respeitado no nosso país, onde ainda há muito preconceito. E isso para mim realmente foi... Eu me sinto completamente 100% realizada na minha vida a partir de agora. Posso dizer que não me falta absolutamente nada como profissional. Tudo que eu tenho feito hoje em dia na minha carreira é para curtir, aproveitar, me aventurar, desafiar. E foi maravilhoso ter a aprovação, a chancela de uma artista que, se hoje eu tenho a liberdade de me expressar sexualmente, livremente, da minha maneira de ser mulher, é porque um dia ela teve muita luta no mundo inteiro, né, para ser livre para isso tudo, para ser mulher do jeito dela, da maneira dela e recebeu muita pedra por isso. Então eu me sinto muito feliz, muito honrada de ter essa chancela na minha carreira. Na minha vida, estar com ela foi um grande aprendizado o tempo inteiro, assim, não só observar a maneira como ela trabalha, mas também a maneira, as coisas que ela me disse. E é isso, só muita honra, orgulho e gratidão. Abertura 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 E aí